Eu sou a Sara, tenho 12 anos e frequento a igreja, a igreja Batista Novo Coração. Eu sempre, de pequenininha, sempre ia na frente lá no palco da igreja e dançava. Qualquer música que eles colocavam lá, eu dançava. Eu dançava mais porque eu gostava, eu conseguia mostrar para as pessoas como eu me expressava, gostava disso. Mas antes eu tinha tentado até cantar uma música na igreja, minha mãe tocando piano, só que não deu muito certo. Como eu danço na igreja, desde pequenininha eu sempre tive dentro de mim a vontade de expressar o que eu sentia, o amor que Jesus dava para mim. E aí eu vim para a Deleite porque a minha mãe falou assim, se ela quer dançar, se é o futuro dela, a gente tem que ir para frente, aperfeiçoar a técnica. Eu acho muito importante para uma pessoa isso, que dança na igreja, porque não que você vai perder o amor de Deus que você quer expressar, não. Você vai só se aperfeiçoar, você vai ver como que é montar uma coreografia, como que é, por exemplo, sentir tudo e como saber se expressar da melhor forma. Porque eu via as pessoas fazendo as coreografias e eu ficava, nossa, como consegue fazer? E eu só ficava lá em casa fazendo as minhas próprias coreografias, mas aí eu entendi que quando a pessoa monta uma coreografia, ela tem que ouvir primeiro a música e sentir o que está falando a música para ela. Isso foi importante. Na igreja, antes de eu vir para a Deleite, antes de eu fazer aula, eu sempre dançava mais por brincadeira. Sempre gostava mesmo de dançar, mas eu sempre dançava por brincadeira porque eu não tinha muita técnica, muita coisa. E eu acho muito legal porque quando eu comecei a fazer dança, quando eu comecei a fazer aula aqui na Deleite, as pessoas vieram e falaram, nossa, Sarah, como você conseguiu evoluir, conseguiu fazer tudo isso e conseguiu evoluir cada vez mais? Aí as pessoas vieram me elogiar mais. Nas aulas da Deleite, elas sempre te acolhem e te transformam numa bailarina que sabe se expressar, sabe como sentir a música. Lógico que todas essas coisas têm que vir de você, mas é sempre dar um empurrãozinho, né? Essas coisas de tentar se expressar, tentar ouvir a música, expressar isso na dança e tomar conta do palco. E é muito legal. Eu falaria pra ela procurar a escola que ela mais se sinta bem. Porque não adianta você ir pra uma escola de dança que você fale, ah, eu tô fazendo dança, mas eu não tô gostando muito da escola. Tem que procurar uma escola que você se sinta bem, que você consiga se expressar, que ninguém pegando muito no seu pé em questão de você, ah, ela é chata, ela não consegue fazer, então ela vai ficar de canto. Não, aqui na Deleite, às vezes a gente sempre tenta ver e transformar o modo, ver a pessoa e falar assim, ah, então ela consegue fazer isso e isso. Então a gente vai persuar isso e quando ela for melhor a gente aperfeiçoa isso. Sempre indo, caminhando com a pessoa. Ultimamente eu tô pensando bastante em começar a pegar músicas uma vez por mês e dançar uma coreografia na igreja, num domingo, pra poder pensar, aí se as pessoas se interessarem, elas vêm. Tranquila? Sim, tudo bem. Então, agora é a hora de você começar a convidar as suas amigas lá da igreja pra participar com você nas suas coreografias, começar a formar mesmo o ministério. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho